Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma collab com a minha amiga Wendy. O canal da Wendy tá aqui embaixo pra vocês no box de informações, tá? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma preparação de pele somente com baratinhos pra vocês arrasarem agora nas festas de fim de ano. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já deixem bastante like no vídeo, tá? Já se inscreve aí no canal pra fazer parte da família. E também corre lá no canal da Wendy, que a Wendy tá ensinando pra vocês uma maquiagem bafônica pra festa de fim de ano. Então o canal dela tá aqui embaixo. Então chega lá de blá 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 e bora pro vídeo de hoje. Bom, a minha sobrancelha já tá pronta e a minha pele já tá limpa e bem hidratada. Mas pra ajudar melhor ainda, sabe? A maquiagem pra durar a noite toda. Por mais que a gente vai passar as festas de fim de ano em casa, né? É bom a gente tá com a pele bem produzida. Então eu vou usar esse detox aqui, ó, da Max Love, que ele é um conta-gotas. Ele tem várias coisinhas nele que ajudam a hidratar bem a pele e dá aquele efeito detox na pele. Então já vou usar ele aqui. Bom, de primer eu vou usar esse daqui, é o Perfect. É Studio Perfect da Ruby Rose. Esse primer que eu amo porque ele realmente disfarça muitos poros. E primer, gente, eu gosto de aplicar, tipo assim, na cara toda. Em todas as pontinhas que eu tenho cravinho e onde que eu não tenho cravinho também. Porque ele ajuda a segurar a sua maquiagem, tá? E eu aplico bastante quantidade mesmo, tá? Não tenho dor. Vou aplicar com a mãozinha, porque eu gosto de aplicar ele, esse... Pra ver se liconado com a mão. Aqui nas minhas olheiras eu vou usar um corretivo amarelo, só pra dar uma minizada nessas minhas olheiras aqui. Bom, de base eu vou usar essa base aqui da Miss Lari. De base baratinha, que tem uma cobertura bem legal, eu indico essa daqui, ó, da Miss Lari. É uma base líquida, hidratante, não oleosa e de alta cobertura. Eu amo essa base aqui. Ela custou bem baratinho, sabe? E ela tem uma cobertura, assim, bem legal. Vou mostrar pra vocês. Mas já tem resenha dela completinha lá no meu Instagram. E eu vou aplicar ela com a esponjinha de microfibra, tá? Que eu estou amando aplicar a base com a esponjinha agora. Olha só, gente. Aqui tá com base e aqui tá sem base. Olha que cobertura bem legal que ela tem, gente, essa base. E assim, agora eu tô no comecinho de menstruação pra descer e eu tô dando bastante espinhazinha. Então ela cobre bastante, olha só. Pra uma base baratinha, essa aqui tá muito power, né? Tá bem legal. Vou aplicar agora do outro lado. Pronto, base todinha aplicada. Corretivo, eu vou usar esse aqui da Visela, que é um corretivo vegano. Eu tô apaixonada por ele, gente. Ele é um pouquinho mais claro que o meu tom de pele, então ele já vai dar uma cobridinha aqui. E ao mesmo tempo vai dar uma pequena iluminada aqui também, tá? Prontinho. Agora, gente, como eu quero uma pele que dure a noite toda, ou o dia todo, enfim. Eu vou querer uma pele que, né, fique perfeita, intacta, que afeta todinha. Então eu já vou direto aqui com a pele meio, né, molhadinha ainda, sem nada selada com pó. Eu vou direto agora com blush. Eu tô numa fase que eu estou amando ter as bochechinhas bem rosadinhas, sabe? Bem vermelhinha mesmo, um patati patatá. Gente, sim, julguei tanto, mas hoje eu estou apaixonada. E eu vou usar esse blush da Ruby Rose aqui na cor B17. Ele é uma cor de pêssego, tá? Então se você tiver um pouco de medo de fazer essa técnica, é só você não fazer. Mas não fica... não fica feio, sabe? É tranquilinho. Então, ó, eu venho aqui, tiro o excesso do blush e venho aplicando aqui na maçãzinha do meu rosto. Olha que coisa mais linda. Olha só a diferença. Aí, ó, de novo, tiro o excesso e venho aplicando aqui. Pode ver que tá muito vermelho. Aí na câmera dá uma disfarçada, mas, pessoalmente, tá bem vermelho, gente. Deve ficar cagado. Parece, mas não fique cagado, tá? Sério mesmo, vai ficar muito bonito. Agora eu venho com o meu pó para selar isso daqui tudo, tá? E o pó que eu vou usar é o pó da da Pop, é o pó banana, porque eu estou apaixonada por ele. E eu vou aplicar ele aqui no... na minha olheira. Pode aplicar por cima do blush, assim, se cai um pouquinho, sabe? Não tem problema nenhum. Então, ó, vou aplicando aqui. E eu aplico bastante quantidade, porque eu quero uma pele bem seladinha. Como eu tenho já uma tendência de suar aqui, ó, eu também gosto de aplicar aqui, né, no bigodinho chinês. Pra dar uma selada aqui e não craquelar e nem soir também a base, sabe? Então fica bem assim, gente. Linda! Agora eu vou vir com um pincelzão bem fofão, bem gostoso. E vou retirar todinho esse meu pó aqui. Prontinho, ó. Tá vendo como é que a bochechinha ainda fica meio rosadinha? Agora, gente, eu vou finalizar aqui a pele e eu vou fazer um contorno. Eu vou usar, gente, essa paletinha aqui, ó, da Ruby Rose. Porque eu amo essa paleta pra fazer contorno, iluminação, pra terminar a pele. Então eu vou pegar esse contorno aqui do meio, que é um contorno opaco, tá? Que é o que eu mais gosto. Bom, antes de ir pro iluminador, eu vou aplicar uma água, uma bruma, ou pode ser uma água termal também. Vou usar essa daqui da Glarumosa, que é a Rosé, tá? Eu tirei os brilhinhos dela porque eu não gosto de muito brilho. Então eu vou aplicar pra tirar esse excesso de pó, essas marcações, enfim. Pra hidratar também a pele aqui, tá? Por uma secadinha, agora eu vou vir com o iluminador Rosé da paleta aqui, ó, e vou aplicar nos pontos que eu quero iluminar. Prontinho, gente. Pele finalizada. Agora eu posso ir pra parte dos olhos, usar um batonzão aqui e arrasar no festa de fim de ano. Olha só que pele maravilhosa. Então os olhos eu vou deixar com a Wendy, tá? Corre lá no canal dela pra vocês conferirem. E agora pega esse... Esse... Esse close dessa pele maravilhosa aí. Bom, minhas belas, e o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá e conferir o vídeo da Wendy, tá? O link tá aqui embaixo pra vocês. Já deixa o like aí no vídeo. Já se inscreve no canal pra você ter parte dessa família maravilhosa que está crescendo cada dia mais. Até tava ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!